Olá, população de São Lourenço! Estamos aqui junto com o vereador Gerson Arrota, a Eter, a nossa diretora Michele Zelão, acompanhando de perto a obra do novo PSF aqui para o centro, que se Deus quiser vai vir para beneficiar a nossa população, e se Deus quiser vamos estar entregando essa obra. Quem ganha é a população, o trabalho não para. Muito obrigado aos vereadores que vêm acompanhando de perto a obra, nos ajudando com o dia a dia, os demais vereadores também que não estão aqui. E é isso aí, o trabalho não faz. Queria parabenizar o nosso prefeito Felipe pelo excelente trabalho que tem desenvolvido na nossa cidade, agradecer à Câmara Municipal pelo apoio e dizer a você, município, que essa obra só vem acrescentar o nosso trabalho em relação à saúde. Nós teremos um lugar mais amplo, mais arejado, dando mais qualidade ao nosso atendimento de saúde. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns.